Paz seja conosco. Que bom que você reservou esse tempinho para juntos refletirmos na Palavra de Deus. Não saia de casa sem antes ouvir a voz de Deus através do seu livro. Se esse vídeo também faz bem para você, eu peço gentilmente que você partilhe com seus amigos, familiares, porque a Palavra de Deus é o alimento que todos nós precisamos enquanto caminhamos para o céu. Hoje, eu quero refletir com você no livro de 1 João, capítulo 5, verso 18, onde eu leio assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu e você temos um inimigo em comum. Satanás odeia a todo ser humano. Porque ele perdeu o direito de viver no céu. E o direito da vida eterna, ele quer levar agora a maior quantidade possível de seres humanos para a perdição. E é por isso que ele e seus demônios estão envolvidos diuturnamente na atividade de nos levar ao pecado e, como resultado, à perdição. E se nós perdermos o dom da vida eterna, perderemos a maior dádiva que Deus, que o céu, reservou para cada criatura, para cada ser humano. O prazer de viver ao lado de Deus eternamente. Mas o texto de João hoje nos oferece uma segurança. Todos nós que nascemos de Deus, ou seja, todo aquele que já entregou seu coração a Cristo, que já passou pelo santo batismo, guardado de Satanás. Por mais que o diabo tenha vontade de nos destruir, os anjos do Senhor estão sempre acampados ao nosso redor, para que nenhum mal nos suceda. Ao longo desse dia, caminhe nessa certeza de que o Pai te ama, de que o céu está do seu lado e de que você é guardado por Deus enquanto vivemos aqui, enquanto aguardamos a vida futura, eterna e onde nunca mais teremos sequer a ameaça do mal. Pense nisso ao longo desse dia. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Nós queremos ser leais ao Senhor. Queremos que Cristo nasça também em nosso coração. Queremos Te servir e, dessa maneira, estar protegidos dos ataques de Satanás. Permanece conosco nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.